Eu sigo a luz de Jesus Não importa que bíblia ele tem Não importa de que lado que ele sobe na montanha Não importa de que lado que ele bebe lá na fonte Lá no céu só vai entrar quem sabe amar Lá no céu só vai entrar quem sabe amar Eu sigo a luz de Jesus Eu sei de onde ela vem Sei que esta luz ilumina todo homem de bem Não importa que bíblia ele tem Não importa que bíblia ele tem Quem se acha mais fiel, mais escolhido e mais eleito Quase sempre vê nos outros um pecado e um defeito Mas no céu só vai entrar quem sabe amar Lá no céu só vai entrar quem sabe amar Eu sigo a luz de Jesus Eu sei de onde ela vem Sei que esta luz ilumina todo homem de bem Não importa que bíblia ele tem Não importa que bíblia ele tem Não importa que bíblia ele tem Eu sei de onde ela vem Não importa que bíblia ele tem Não importa que bíblia ele tem Não importa que bíblia ele tem O que é isso?